Cumprimento Cumprimento a todos com a gloriosa e bendita paz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O meu tema será, cuidado com o que você fala, Provérbios capítulo 4, versículo 24. 4. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. 5. Ninguém pode ser sábio se a boca destilar a falsidade e os seus lábios forem arautos da perversidade. 6. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas o governa totalmente. 7. É como o freio de um cavalo ou o leme de um navio. 8. O freio tem o propósito de controlar a força do cavalo e o leme tem a função de guiar o navio nas águas profundas dos mares. 8. A língua é como fogo e como veneno. 9. A língua pode destruir rapidamente uma pessoa. 9. Por outro lado, a língua pode alimentar alguém como uma árvore frutífera e como uma fonte. 10. A vida e a morte estão no poder da língua. 10. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. 11. Podemos matar ou dar vida aos nossos relacionamentos, dependendo da maneira como nos comunicamos. 12. Devemos afastar dos nossos lábios a mentira, a acusação falsa e a maledicência descaridosas. 12. Devemos afastar dos nossos lábios palavras turpes e proclamar apenas palavras boas para edificação conforme a necessidade, 13. Transmitindo graça aos que ouvem. 13. Nossa língua precisa ser fonte de vida e não cova de morte. 14. Canal de bênção e não instrumento de maldição. 14. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, está escrito 14. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. 15. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. 15. Sábio não é aquele que fala tudo o que pensa, e sim o que pensa acerca do que vai falar. 15. Jesus Cristo foi claro em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. 15. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta delas. 16. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. 16. É muito perigoso falar palavras inconsequentes. 16. Xingar. Tem gente que não se libertou ainda de xingar. 17. Está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 29. 17. Não saia da vossa boca nenhuma palavra turpe, mas somente aquela que for boa para promover edificação. 17. Palavras são sementes. 17. Sementes que são semeadas. 18. Depende o que você está semeando com palavras. 18. Há pessoas que vivem uma vida arruinada. 19. Nada dá certo. 19. Parece que anda para trás e pensa, eu não sei por que, analise. 20. Você pode estar colhendo coisas que foram faladas e que não deviam ter sido ditas. 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 21. Porque quem ama a vida e quer ver os dias bons, refreia sua língua e seus lábios não falem enganosamente. 21. Devemos orar como o salmista orou. 22. Livro dos Salmos, capítulo 141, versículo 3. 23. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. 24. Guarda à porta dos meus lábios. 24. Vamos dizer todos juntos. 25. Vamos fazer da oração do salmista a nossa. 25. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. 26. Guarda à porta dos meus lábios. 26. Procure falar menos. 27. Não viva falando mal dos outros. 27. Não viva falando mal dos meus lábios. 27. Não viva falando mal dos meus lábios. 28. Você pode entristecer a Deus. 28. Atentem vocês, irmãos e irmãs, para esse conselho. 29. E tenham um bom dia 29. Sob as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. 29. Sob as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. 29. Sob as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. 29. Sob as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. 29. Sob as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. 29. Sob as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. 29. Sob as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. 29. Sob as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. 29. Sob as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. 29. Sob as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo.